A CIDADE NO BRASIL Agora é assim, estão a ver estas duas mãos? Vamos segurar aqui a ponta da camisa ou do casaco, ok? Tipo, além de género, ok? Toda a gente, além de género, por favor! A prenda é tua, a lua sem o ar A prenda é tua, sem o ar A prenda é dela com o teu cabelo à lua De vida estás a chegar A CIDADE NO BRASIL Os olhos que querem olhos escuros Sonhos escuros, sonhos escuros Querem os teus em toda a vida Fantas e olhos brilhar Estás à janela, com o teu cabelo à lua A prenda é tua, sem o ar P Se Deus todes, a senhora movementa A prenda é tua, sem o ar A prenda é tua, sem o ar A prenda é tua, sem o ar A prenda é dela com o teu cabelo Que a lua derrida jaz à janela. Os olhos não querem a luz e os olhos de coração. E os olhos não querem a luz e os olhos de Deus. E os olhos não querem a luz e os olhos de Deus. Estás à janela com o fim. Que a lua não levou. Daqui embora se elevar. Para a preta lua se elevar. Para a preta lua se elevar. Para a preta lua com o fim. Que a lua não levou. Estás à janela. Que a lua derrida. 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 Estás à janela. Estás à janela. Obrigado.